Música Welcome to BrazilianPodClass. Bem-vindo ao BrazilianPodClass. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. I'm Marina Gomes and this is episode number 83, A Day Off, Intermediate Level. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 83, Um Dia de Folga, Nível Intermediário. Neste episódio, vamos aprender o vocabulário relacionado com o escritório e o uso do presente do subjuntivo após certas conjunções. In this episode, we are going to learn the vocabulary related to the office and the use of the present subjunctive after certain conjunctions. O Marcelo está muito cansado hoje e a sua amiga Jane o convence a tirar um dia de folga. Marcelo is very tired today and his friend Jane convinces him to take a day off. Oi Marcelo, você está com uma cara? O que há com você? Está tudo bem. É que eu estou super cansado. Por que você não tira um dia de folga hoje? Não vai dar. É que eu tenho uma reunião importante hoje à tarde. Você poderia ligar para a sua secretária para que ela avise aos seus colegas que você não vai poder ir hoje? Boa ideia. Vou ligar para ela agora antes que ela saia para o almoço. Agora ouça o diálogo em português e em inglês. Oi Marcelo, você está com uma cara? You look strange. O que há com você? What's the matter with you? Está tudo bem. Everything is ok. É que eu estou super cansado. It's because I'm extremely tired. Por que você não tira um dia de folga hoje? Why don't you take a day off today? Não vai dar. I can't. É que eu tenho uma reunião importante hoje à tarde. I have a very important meeting this afternoon. Você poderia ligar para a sua secretária para que ela avise aos seus colegas que você não vai poder ir hoje. You could call your secretary so that she tells your colleagues you won't be able to go today. Boa ideia. Good idea. Vou ligar para ela agora antes que ela saia para o almoço. I'll call her now before she leaves for lunch. Now repeat after me. Agora repita depois de mim. Oi Marcelo. Você está com uma cara? O que há com você? Está tudo bem. É que eu estou super cansado. Por que você não tira um dia de folga hoje? Não vai dar. É que eu tenho uma reunião importante hoje à tarde. Você poderia ligar para a sua secretária para que ela avise aos seus colegas que você não vai poder ir hoje. Boa ideia. Vou ligar para ela agora antes que ela saia para o almoço. Vocabulário relacionado com o escritório Vocabulary related to the office Briefcase A pasta Calculator A calculadora Cellphone O telefone celular Chair A cadeira Computer O computador Copy machine A copiadora Desk A escrivaninha Ou A mesa Draw A gaveta Fax machine O fax Filing cabinet O arquivo Highlighter Highlighter A caneta marca texto Laptop O laptop Letter A carta A carta A correspondência Notebook O caderno Office furniture Móveis de escritório Paper O papel Paperclip O clipe Paperwork Trabalho administrativo Pen A caneta Pencil O lápis Piece of paper A folha de papel Printer A impressora Secretary A secretária Shopner O apontador Squared paper Squared paper O papel quadriculado Stapler O grampeador Staple O grampo Sticky tape A fita do Rex Telephone O telefone Writing pad O bloco Verbs Verbos Verbos To answer the phone Atender o telefone To attend a meeting Participar de uma reunião To email Mandar ou enviar um e-mail To fax Mandar ou enviar um fax To print out Imprimir Translate into Portuguese Traduza para o português I bought a laptop To take on my business trips Comprei um laptop Para levar Nas minhas viagens De negócios I have a large desk In my office Tenho uma mesa grande No meu escritório The documents Are in the first drawer Os documentos Estão na primeira gaveta The secretary Used a paper clip To hold The pieces of paper Together A secretária Usou um clipe Para segurar os papéis Could you hand me The stapler, please? Pode me passar O grampeador? Can you attend The meeting today? Você pode participar Da reunião de hoje? I will fax you The documents tomorrow Mandarei os documentos Por fax Amanhã Presente do subjuntivo Após algumas conjunções Algumas conjunções São sempre seguidas Do presente do subjuntivo Aqui estão algumas delas Here are some of them Antes que Antes que Ainda que Even though Mesmo que Even though Embora Although Desde que Provided Contanto que Provided Para que So that A não ser que Unless A menos que Unless Sem que Without Caso In case Translate into Portuguese Traduza para o português Take this medicine In case you feel unwell Tome este remédio Caso Você se sinta mal I must Leave Without My Boss In Me Tenho que Sair sem Que O Meu Chefe Me Veja Let's Put Everything In Order Before My Parents Arrive Vamos Arrumar Tudo Antes Que Os Meus Paes Cheguem I Will Put Another Plate On The Table In Case Another Person Comes Vou Pôr Mais Um Prato Na Mesa Caso Chegue Mais Uma Pessoa I Prefer That They Stay Unless They Don't Want To Prefiro Que Eles Fiquem A Não Ser Que Eles Não Queiram Although He's A Good Student He Didn't Pass The Test Embora Ele Seja Bom Aluno Não Passou No Test I'm Going To Buy This Ring Even If It's Very Expensive Vou Comprar Este Anel Mesmo Que Seja Muito Caro The Kids Can Come With Us Provided They Behave Well As Crianças Podem Vir Conosco Contanto Que Se Comportem Bem I Will Call You In Case I Have A Problem Eu Te Ligarei Caso Tenha Um Problem I Will Tell You Everything So That You Know The Truth Vou Lhe Contar Tudo Para Que Você Saiba A Verdade You Can Go To The Party Provided You Don't Come Back Home Very Late Você Pode Ir A Festa Desde Que Não Volte Para Casa Muito Tarde Well That's All For This Episode For More Information On How To Learn Português Visit Our Website At www.brazilianpodclass.com Where You Can Find The Learning Guides For All The Episodes This Episode Was Written And Produced By Marina Gomes And Edited By Adriano Galeno Brazilian Pod Class Is Copyrighted 2008